e o passe para o copete ele tirou o rapaz ele tirou o jandrei sem goleiro ele bateu para fora e eu não tenho a menor dúvida de que algum mais perdido recepção do campeonato brasileiro e eu não tenho a menor dúvida que é o gol mais perdido da carreira do cupel do cupel já perdeu vários mas às vezes a bola vem de primeira você se afoba você